Música Ontem o Felipe Neto postou uma carta aberta explicando que acabou sua tolerância com influenciadores que não se posicionam diante da política atual do país. Horas depois o youtuber percebeu que a sua mensagem teve uma grande repercussão, e ele contou em seu Instagram que recebeu muito mais apoio do que esperava. Felipe Neto também disse que está muito mais feliz e otimista, porque agora sente que o Brasil tem forças para vencer o governo Bolsonaro. Confira. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô passando aqui porque hoje foi um dia muito especial pra mim, foi um dia muito diferente. Eu nunca imaginei que ao postar aquele vídeo no Twitter e aqui no Instagram teria a repercussão que teve. Eu nunca tive essa pretensão, na verdade a minha intenção era só fazer essa carta aberta e que fosse visto pelos influenciadores e que talvez pudesse tocar o coração deles. Eu nunca imaginei que fosse ter a repercussão que teve, tanto nos jornais, na imprensa, quanto nas próprias redes sociais. E foi um aprendizado muito bom, muito grande, muito importante pra mim. Eu queria poder compartilhar com vocês por que foi um aprendizado e o que eu vi, o que eu enxerguei no dia de hoje, o que eu enxerguei. A primeira coisa que eu enxerguei é que a esperança. Eu tava tendo dificuldade de enxergar essa esperança. Depois de tanta maldade, depois de tantas coisas terríveis e um apoio presidencial que não parecia diminuir, mesmo depois de tanta loucura, eu tava começando a perder as forças mesmo. Tantos xingamentos, tantas ofensas, tantas pessoas ficando do lado dessa insanidade, dessa maldade. Eu vi que a gente vai vencer. Tão claro quanto o dia, quanto o sol, por mais clichê e piegas que isso soe. Eu vi o quanto a gente é forte, unido. Eu passei por um período em que eu achei que não tivesse esperança e hoje eu me enchi de esperança. Por tudo que vocês escreveram, eu me enchi de esperança. E eu vi que tem que continuar a luta. Foi um amor, foi uma força que vocês me deram. Foi algo que eu nunca tinha experimentado. Em 10 anos de história no YouTube. Em 32 anos de vida. E isso é uma prova, pra mim, uma prova cabal de que o amor vence tudo. E vai vencer de novo. Mas, não se combate o fascismo com flores. Então, eu quero muito que a lição que a gente tire do dia de hoje, de toda a repercussão, de tudo isso, é que a gente tem que continuar lutando. Lutando. Se você influencia duas pessoas, uma pessoa, cinco, dez, dez mil pessoas, Você tem, tem que seguir lutando. Poste. Não tenha medo. Não fique com medo de perder seguidores. Não tenha medo de ser xingado. Nós temos que continuar lutando. Então, muito obrigado por todo o combustível que vocês me deram hoje. Eu me enchi de energia. E eu quero muito compartilhar essa energia com vocês, Pra poder também levar pra vocês essa vontade, esse desejo de seguir lutando. Pra que, no fim, a gente prove que o bem sempre vai vencer o mal. E a liberdade sempre vai vencer a opressão. Sigamos em frente. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!